Amor de Jesus O amor que nunca termina O amor que veio de Deus Para nós que somos filhos seus Quando lembro que um dia Jesus Padeceu e na cruz morreu Teus pecados ali perdoou Tudo isto foi só por amor É o amor de Jesus O amor que nunca termina O amor que veio de Deus Para nós que somos filhos seus Quando lembro que um dia Jesus Padeceu e na cruz morreu Teus pecados ali perdoou Tudo isto foi só por amor É o amor de Jesus É o amor de Jesus Para nós que somos filhos seus Para nós que somos filhos seus Para nós que somos filhos seus Nas rechas mansões Eu almejo ir morar Ali reina o Salvador E vozes mafiosos Já ouço a cantar De júbilos de louvor O meu eterno reino Ao meu eterno rei Ao meu eterno rei Ao alegre cantarei Meus olhos são de ver A praia celestial Feliz e salvo sou E caminhando vou Ao meu eterno rei Ao meu eterno rei Por cento escapado Terei que trilhar Ao mundo me odara Porém Eis as ribeiras de um límpido mar Os santos que esperam dar Ó meu eterno Rei Alegre cantarei Meus olhos, onde vem A praia celestial Feliz e salvo sou E caminhando vou Ao meu querido eterno lar Gloriosa esperança Infalível de paz Eu sinto em meu coração Em Deus eu terei Comunhão que me traz A doce consolação Ao meu eterno Rei Alegre cantarei Meus olhos, onde vem A praia celestial Feliz e salvo sou E caminhando vou Ao meu querido eterno lar Alegre Alegre a tua alma Contempla Jesus Se fiel Se fiel ao teu Salvador Os nítidos Os nítidos raios que vem Lá da cruz Te envolvam Te envolvam em resplendor Ao meu amor Ao meu eterno Rei Alegre cantarei Meus olhos, onde vem Alegre cantarei Em ambos os nítidos raios E caminhando... Acuseram em bruxo Querido eterno amor Meu Salvador, Ele é Jesus O meu Senhor, Ele é Jesus Libertador dos meus pecados Me libertou Segunda, Jesus Pois eu sinto Sua paz Com o Seu poder Eu derroto o salto a nós Sou um corajoso E ao mundo vou dizer Que só o meu Jesus quem salva pode crer Sigo a Jesus Porque sinto Sua paz Com o Seu poder Eu derroto o salto a nós Sou um corajoso E ao mundo vou lhe dizer Que só o meu Jesus quem salva pode crer Ele é Jesus Ele é Jesus Na minha vida Na minha vida O Seu amor O Seu amor Não tem medida O Seu amor O Seu amor Não tem medida Eu derroto o salto a nós Sou um corajoso Sou um corajoso E ao mundo Eu derroto o salto a nós Hoje eu estou contente Pois sei Pois sei que eternamente No céu eu vou morar Quero Quero transmitir ao mundo Este amor profundo Este amor profundo Que Cristo tem pra dar Não deixe que a tristeza Invada Invada seu coração Invada seu coração Não deixe que o pecado Te destrua Meu irmão Só Cristo Pode ajudar então Somente Cristo Pode ajudar então Hoje Hoje Eu estou contente Pois sei que eternamente No céu eu vou morar Quero Quero Transmitir ao mundo Este amor profundo Este amor profundo Que Cristo tem pra dar Não deixe que a tristeza Invada seu coração Não deixe que o pecado Te destrua Te destrua Meu irmão Só Cristo Pode ajudar Então Somente Cristo Pode ajudar Então Somente Cristo Pode ajudar Santo Cristo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu és o meu amparo, meu guia e protetor. A graça e a paz reside em Ti, em Ti reside o amor. No auge da aventura ou nas tribulações. Teu santo nome bendirei à luz dos corações. Só tu da morte as sombras poder tens de afastar. E as portas da mansão feliz Abrir de par em par A Ti naquele dia No dia sem igual Com os reinidos Cantarei O hino triunfar Quando me lembro de Jesus É tudo que por mim sofreu Sinto as dores do calvário E aquela tão pesada cruz Ele é a paz Ele é o amor É Cristo Jesus É Cristo Jesus Meu Salvador Quero sempre Seguir Seguir Sua luz Eu quero sempre Eu quero sempre Ser feliz E a Jesus Sempre servir Seguir Não quero mais voltar Não quero mais voltar atrás Só Cristo que me satisfaz Ele é a paz Ele é o amor É Cristo Jesus Jesus Meu Salvador Meu Salvador Quero sempre Seguir Seguir Sua luz Seguir 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 Sa real Seguir 65 itez Seguir A fé por vezes falta Quando o sol não posso ver Oh, Jesus, eu digo humilde Oh, vem meu piloto ser Oh, não tema, sou contigo Teu piloto até o fim Não te espante com perigo Eis a mão, confia em mim Quando a tentação me envolve E não posso a Cristo ver Eis que em meio à tempestade Ouço o Salvador dizer Oh, não tema, sou contigo Teu piloto até o fim Não te importes com perigo Eis a mão, confia em mim 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 Viver com humildade Como Jesus viveu Sempre foi, na verdade O maior desejo meu Se há na mesa o pão Água sempre há também Eu tenho mais que razão Para agradecer amém Pela vida proclamando Uma verdade sempre venho Eu não tenho tudo o que amo Mas amo tudo o que tenho Pela vida proclamando Uma verdade sempre venho Eu não tenho tudo o que amo Mas amo tudo o que tenho Eu tenho uma família E mesmo se não tivesse Eu tenho a maravilha De um Deus que não me esquece Se há na igreja o irmão O pastor sempre há também Eu tenho mais que razão Para agradecer amém Pela vida proclamando Uma verdade sempre venho Eu não tenho tudo o que amo Mas amo tudo o que tenho Pela vida proclamando Uma verdade sempre venho Eu não tenho tudo o que amo Eu não tenho tudo o que amo Mas amo tudo o que tenho Eu sei que meu coração É duro e cruel É duro e cruel Mas Jesus está comigo Não vou olhar atrás Vou seguir a Jesus Pois só Deus Pois só dele me vem Graça e luz Só Cristo me dará A vida eterna Só nele eu encontro a paz real Eu devo vacilar Eu devo vacilar Tenho que confiar Pois só Cristo é quem pode me salvar Só Cristo me dará a vida eterna Só nele eu encontro a paz real Só nele eu encontro a paz real Só nele eu encontro a paz real Não devo vacilar Tenho que confiar Pois só ele é quem pode me salvar Eu sei que meu caminho É duro e cruel Mas Jesus está comigo Mas Jesus está comigo Não vou olhar atrás Vou seguir a paz Vou seguir a Jesus Pois só Deus Pois só Deus me vem Graça e luz A Cristo me dará A vida eterna Só nele eu encontro a paz real Só nele eu encontro a paz real Não devo vacilar Tenho que confiar Pois só Deus Pois só Ele é quem pode me salvar Pois só Ele é quem pode me salvar Só Cristo me dará a vida eterna Só Cristo me dará a vida eterna Só nele eu encontro a paz real Só Cristo me dará a vida eterna Só nele eu encontro a paz real Tenho que confiar Pois só Ele é quem pode me salvar Aleluia Aleluia! Aleluia! Cristo é meu amigo Eu sou feliz Aleluia! 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 Cristo é meu amigo Eu sou feliz Aleluia! 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 Cristo é meu amigo Eu sou feliz Cristo é meu feliz Cristo é meu amigo Em todo vendaval E a vida traz para todos nós Sempre me guiando Para não cair É a vida Aleluia! Aleluia! Trispa é meu amigo, eu sou feliz Aleluia, aleluia Trispa é meu amigo, eu sou feliz Trispa é meu amigo em todo vendaval E a vida traz para todos nós Sempre me guiando para não cair Mas Cristo me ajuda sim, porque Aleluia, aleluia Trispa é meu amigo, eu sou feliz Aleluia, aleluia Trispa é meu amigo, eu sou feliz 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 Posso amar, meu Senhor, eu já posso amar, aprendi a orar e também perdoar, meu Senhor, eu já posso amar, a melhor oração é o amar, a melhor oração é o amar. E se não podes amar, tu precisas orar, a melhor oração é o amar.